Alô você, alô gente amiga, alô você que está procurando emprego e tem vaga, e tem vaga pra você, olha aí ó Mecânico de máquinas agrícolas sênior, operador de máquinas agrícolas sênior, moto nivelador Operador de máquinas agrícolas sênior, retroescavadeiro, operador de fabricação de açúcar sênior, centrífuga, né? A vaga aí pra usina São Francisco, né? Também vaga pra motorista de caminhão pipa, eletricista industrial sênior Motorista canavieiro, auxiliar agrícola, ajudante geral, essas são vagas aí pra usina São Francisco E tem ainda vagas para usina Rio Dourado, olha aí ó, analista de controladoria sênior Aí tá aqui, FPIA, você que é analista de controladoria sabe bem o que significa isso, né? Eu como não sou da área, não sei, não pesquisei, e se eu fosse pesquisar o vídeo ia ficar muito longo Analista de contabilidade pleno e sênior Analista de controles agrícolas PCM automotivo Operador de máquinas agrícolas sênior Pátio de bagaço Técnico em segurança do trabalho Atenção meus amigos, técnicos em segurança do trabalho, hein? Olha só, hein? Oportunidade aí Coordenador de manutenção agrícola E ainda, olha aí ó Analista de custos pleno e sênior Líder de processos agrícolas Colheita mecanizada Transporte, motorista sênior, canavieiro Motorista de caminhão pipa Motorista de transporte de passageiros E auxiliar de enfermagem do trabalho Olha aí, atenção, hein? É seleção interna e externa Ou seja, seleção tanto para quem já é funcionário Da usina, claro E também para quem não é E você tem até a próxima segunda-feira Dia 1º de fevereiro Para enviar o teu currículo Para concorrer aí A essa A essas vagas, né? Claro, tem uma vaga aí Com certeza que deve ser do seu interesse Muito bem Prosseguindo aqui, né? Olha aí, ó Funcionários, né? Os funcionários aí Devem retirar no RH O formulário, né? Certo? Para obter aprovação do gestor imediato E devolvê-lo junto com o próprio currículo Agora, os interessados internos Devem acessar o site Através aí deste link, né? www.sjcbioenergia.com.br Barra trabalho conosco, né? Para ter detalhes aí sobre as vagas E para cadastrar aí O seu currículo, certo? Valendo até o dia 1º de fevereiro Mas aqui, né? No canal Augusto Rocha Você já fica sabendo aí Olha aí, ó Ó, este é o site Certo? Bom, para quem não sabe, né? Esta usina A usina São Francisco, né? Estou aqui com os endereços aqui, ó A usina São Francisco E a usina Rio Dourado, né? Então A usina São Francisco Fica aqui em Quirinópolis Está vendo aqui, ó? Este é o endereço Certo? A rodovia AGO AGO 206 Quilômetro 18 Na esquerda Dois quilômetros Certo? Fica em Quirinópolis Na região sul Do estado de Goiás, né? Aqui você tem É, este aqui é e-mail para a imprensa, né? Não vamos ao caso Muito bem Estamos falando de vaga de emprego E aqui tem o contato aí, o telefone, certo? Para você que quer ligar aí, tá bom? Esta usina aqui A usina Rio Dourado, né? Fica Na cidade de Cachoeira Dourada Onde tem também uma hidrelétrica, certo? Tem usina Cachoeira Dourada Tem usina hidrelétrica E tem usina de cana É, meu amigo Cachoeira Dourada Ali no município também Na região sul de Goiás Certo? Ok? Maravilha, né? Bom Você quer obter mais informações Eu suponho Sobre a cidade Sobre os municípios aí De Quirinópolis E Cachoeira Dourada Você que não é de Goiás, né? Então Vamos a elas Então aqui Eu dei um Google aí, né? Certo? Que você tem o site Da Prefeitura De Cachoeira Dourada, né? Aqui Você vai poder Obter aí no mapa Aqui Só pra você Visualizar aí, tá bom? Ó Itumbiara Está aqui, né? Aqui Centralina, né? Do lado mineiro Tem aqui Capinópolis Também Minas Cachoeira Dourada Aqui, ó Tem município de Inácio Holândia, né? E aqui Cachoeira Dourada Certo? Né? Ok? Bom Vamos lá Para algumas informações Cachoeira Dourada Segundo aí O último censo Segundo a estimativa, né? Melhor dizendo Estimativa de 2020 Tem pouco mais de 8 mil Habitantes Né? E os municípios Limítrofes Ou seja, faz divisa aí com Inácio E como é que eu faço? Bom, você tem a opção de Se de repente você, por exemplo É... Se você Quer ir, por exemplo Para um shopping Você tem a opção aí De ir para Itumbiara, né? É... Goiânia Uberlândia Que está um pouco mais longe Que está um pouco mais longe ali Né? É, um pouco mais longe assim De Itumbiara, né? Mas... É, Itumbiara tem um shopping lá Não me recordo agora Se o shopping Como é que está a situação Desse shopping, né? É... Tem um rodo shopping Acho que é isso É... Não sei se tem Outro shopping Não me lembro Tem um... Tem shopping em Rio Verde, né? Também Fica aí No sudoeste E você tem a opção de Ir para Uberlândia, né? Dar uma esticada aí Em Uberlândia, né? Ali, né? Certo? E claro, gente Tem outras opções De lazer, né? Tem aí O Rio Paranaíba, né? É... Tem o Rio Paranaíba Que você pode Com certeza Passear aí Com a tua família, né? Muito bem Carregou aqui a página Certo? Aí, ó Mais informações Sobre Cachoeira Dourada É um município novo, né? Você pode ver que Tem menos de 40 anos, né? Município aí Novo, né? E aqui mais algumas informações, né? Talvez você até fique pensando assim Poxa, mas Aqui tem algumas hipóteses, né? Depois você pode olhar aí Como que surgiu esse nome Cachoeira Dourada, né? Certo? E você vai poder, então Clicar E ver algumas informações, né? Você tem aqui A hidrovia, né? Olha Hidrovia Rio Paranaíba Rio Meia Ponte Ribeirão da Campanha, né? Aí, perdão Hidrografia Eu cliquei Acabei falando errado Os rios, né? Paranaíba Meia Ponte Ribeirão da Campanha Ribeirão Boa Vereda, né? Enfim O turismo, né? Olha aí, ó Além das águas termais Cachoeira Dourada Também é banhada Pelo rio Paranaíba Com extensão de 65 quilômetros Formado pela barragem Redozina Hidrelétrica, né? Ao fim de semana e feriados A cidade se enche de turistas, né? Claro que agora o cenário Com a pandemia está diferente, né? Em busca da tranquilidade Do clima hospitaleiro da cidade E também da diversão no lago E nos clubes da cidade Certo? Então Algumas informações básicas aí Sobre Cachoeira Dourada Muito bem Agora vamos para Muito bem aí, né? Um Google aí Em Quirinópolis Você vai ter aí O site da prefeitura, né? Quirinópolis Bom, eu assim Eu já passei nas duas cidades, né? Cachoeira Dourada E Quirinópolis Quirinópolis já fiz até reportagens Quando eu trabalhava aí No jornal O Popular, né? Do grupo Jaime Câmara aí Que também detém a TV Anguera Que é afiliada da Globo em Goiás E aqui, ó Você tem aí Algumas informações sobre Quirinópolis Quirinópolis tem um lago lá Também muito bonito, né? E Quirinópolis, viu gente? É um município que respira cana Respira cana de açúcar Tem duas usinas lá Em Quirinópolis, né? Então Aí, ó A localização aqui de Quirinópolis, ó Não é tão longe assim De Cachoeira Dourada, né? Tá vendo? Mais ou menos por aqui, assim Né? Então você tem aqui Algumas informações, né? Quirinópolis Olha, ó As cidades limítrofes, né? Bom Jesus de Goiás Castelândia Rio Verde Cachoeira Alta Paranaguara Golvelândia E Santa Vitória Em Minas Gerais, né? Está a 293 quilômetros De Goiânia, certo? Então a população estimada De 50 mil habitantes Mais de 50 mil habitantes Ou seja, é uma cidade De médio porte, né? Aqui tem as religiões Que você vai encontrar Em Quirinópolis Também, né? E, além disso Você tem as comidas típicas, né? Ah, foi lá em Quirinópolis Que foi criada A famosa Chica Doida Que é uma iguaria Assada à base de milho verde, né? Né? É uma receita aí Muito famosa, né? Lá de Quirinópolis Certo? Bom, o vídeo já ficou longo demais Gente, eu vou ficando por aqui Valeu? Um forte abraço Aí pra vocês E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau